Fala galera, aqui o Paul, trazendo a continuação da saga OEM Se você foi lá, já falou com o Steve, é só você vir aqui e falar com o cara que vai estar aqui na frente Ele vai sair, bem, eu já falei com ele, ele não tá mais aqui, porque eu já passei o ginásio Não, não, não bem assim que eu passei o ginásio Eu lutei com os NPC, porque realmente os ginásios tá muito, muito difícil, cara Eu falei, vou fazer aqui, é o teste, eu cumpri o NPC pra evoluir meu pele Eu tô com dois do Eagle, porque aquele ruimzinho lá, eu vou usar ele pra ajudar a passar o ginásio Porque eu não sei como vai ser esse cara aí Mas eu peguei o outro, porque eu vou usar o resultado melhorzinho Depois eu vou viver certo, eu não sei se eu capturo um melhor Por aí vai, mas eu quero usar o outro Então, é só eu vou deixar, porque quando eu passo, cara, esse ali tem um Ritmotchan Debaixo tem um Ritmotchan, eu falei, vou fazer o teste aqui pra ver se como tá Cara, o Ritmotchan dele quase ganhou de mim, cara Esse aqui tem o... Ah, esqueci o que é o de cabeça pra baixo lá, mano Aí eu vou ter o Tivoli Esse aqui tem o Tivoli, todos eles são muito, muito fortes, muito fortes E agora o Lidre de Ginásio, que eu não sei o que tem É... Porém, eu vou usar o Potiena só pra me ver o Pokémon inicial dele Porque realmente esse cara deve ser um monstro, velho Já que os NPCs dele estavam realmente muito, mas ele tava muito, muito, muito forte O P... É... Ele começou com uma corrida Eu podia começar com o Peri por mesa O que que eu vou fazer, cara? Eu tenho um bite, mas não vai me ajudar Eu vou usar... Eu vou deixar ele com um ataque fraco Eu vou morrer no Rit? Nem consegui, vou morrer no Rit, é super efetivo Vamos lá, acho que o Peri por... Cara, eu tenho que me ajudar, Peri Preciso me ajudar, eu tô na roça Ele só tem três, cara, mas... Esse Ginásio tá muito forte Não, realmente tá muito forte, galera É... Vamos usar o In-Atac Quase, cara Ele vai bater com o quê? Ele deu focozinho hoje Que legal, me ajudou a passar ele Me ajudou a passar ele Valeu, PLP Valeu, 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 PLP, valeu Galera, é... Vocês viram que eu não upei Porque realmente eu... Eu... Eu tava... Eu gravei com a Evocuzão de PC Só que quando eu cheguei nele Não deu pra mim passar Travou Até quando você fala que o In-PC travou você Eu não tinha anotado com ele Travou Aí eu não consegui, tipo, fazer nada O chat não ia, não coisa Aí eu saí e voltei Quando eu voltei É... Não teve, tipo Eu voltei foco com ele Aí ele não tava Aí eu tive que esperar Aí quando isso eu fui Eu upei o... O meu inicial E isso aqui Deixei no 20 Eu fiquei puto Fiquei puto, velho Mas beleza Não dá nada Não dá nada O meu Igor Meu PLP eu upei nos NPCs normal Passou de boca Eu acho que ia passar de boa Com todos com o PLP Na moral Ele tava na mente, mano Olha aí É só o PLP muito fácil Eu vou evoluir o PLP nos NPCs O Igor nos NPCs Nossa, velho Tcharam Não, tem isso aqui ainda Pra me ajudar Ah, dá pra ganhar Sim, velho Então, eu ia ganhar muito fácil Com o PLP, velho Eu fiquei puto Cara, aí realmente tem Tá acontecendo muito isso no jogo, mano Muito nego reclamando Mas vocês não tem que reclamar pra mim, cara Ele é lutador e inseto, né Não sei a realidade dele Vamos usar água mesmo Não vai dar certo O água, cara Eu vou bater Porque é esteve, mano O outro não vai Não sei qual que é o Tem cara Altando contra o meio Porque foi crítico O Citrus Barrel Eu coloquei todo mundo Com o Citrus Barrel Pra ajudar o ginásio Porque o NPC dos caras Realmente Ah, não matou, velho Sabia que não ia matar Nada Mas eu não vou morrer Se não der crítico Ah, mano Dois críticos, velho Seguido Porra Porra, mano Para Eu ia upar muitos níveis Nesse ginásio, cara Meu PLP Eu ia matar esse cara Porque ele matou dois Pokémon Aí ele ia subir Pra uns 28 É, o que aconteceu Coisa do ginásio Agora, descobri Quando você Quando não upa, entendeu E tipo Muita galera tá reclamando Que o jogo tá dando Essas travadas, cara Caralho, irmão Caralho, irmão Caralho, irmão Nossa, mano Ainda bem que eu deixei O Eagle, cara O Eagle não vai Seguir matar ele Eu falei Nossa O Eagle, velho Ainda bem que eu deixei O Eagle, cara Na moral O que ele tá falando Eu Falei com A NPC A Jane Tá ligado A enfermeira lá No Pokémon E no Poké Center Tá bugado Foi engraçado Que eu tava conversando Com Acho que era com ele mesmo Aqui que tá no vídeo Comigo Mandar um salve aí Pro WebStore aí Que sempre conversa comigo Eu tava E o chat Vai pra ele Falei Cara Eu não tô entendendo O chat vai pra ele E eu não consigo mexer O boneco Tá travado No NPC E galera Eu não consegui Pôr o vídeo antes Por causa disso aí Porque eu não consegui Lutar com ele novamente Porque travou lá Não apareceu Não tem quando Você fala com o NPC Vou dar um exemplo Aqui ó Você fala com o NPC E para Vou falar com essa mina Aqui ó Eu nem falo com ela E tipo Pronto Aí não Fica nada Fica bugado Eu não sei se voltou Quando eu fico assim Grilado Eu saio do jogo Eu já fecho E fala Foda-se Pronto É Beleza Mas viu Não tem dificuldade Galera Os NPCs dele Tão muito forte Mas se você tem Pouca-movoador Upa ele nos NPCs Upa ele Deixa ele no mais ou menos Assim no nível 20 22 Que você passa de boa O ginásio De boa De boa De boa Mano Eu peguei o pé Você viu Eu peguei o pé Ele ia passar Porque ele ia ganhar Um nível Naqueles dois ali O taque dele Ia dar hit kill No 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 Hara Cruz Ele ia passar de boa Cara Eu comecei com o Portinho Só para ver o primeiro dele mesmo Mas beleza Vamos continuar aí Vamos ver Passou Já foi Me fodi mesmo É Você fala com o velho Novamente Você tem que voltar Para a cidade Né Não Eu quero voltar Para a rota Isso Vamos lá Voltar para Nossa senhora Jesus 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 Cara Por que você está Voltando Para quem não É o corpo da cidade Simplesmente Pelo fato Que a gente Vou pegar esses Barrel aqui Eu preciso de Simples Barrel Eu gastei Um Ah Tá bom Tem um Centro Barrel Eu preciso Falar com aquele Cara Daquela casa Lá Que ele deu um negócio Para a gente Falar com o Steve Tá ligado Vamos lá Falar com ele Não É Eu vou tirar O livro Ainda bem que eu deixei Ele Eu falei assim Eu falei Eu estava Eu estava com o Tretmochama Presta atenção Presta atenção Que o Vagf é louco Vocês vão passar O Ginásio também Quem não viu o vídeo O Tretmochama do cara Está muito OP E eu dei um hit nele Com o meu Eagle Que eu estava treinando Eu deixei esse aqui O mais fortinho Eu deixei ele no nível Acho que 18 Falei Ah Acho que ele já passa Os inimigos da Ginásio Já evoluiu ele Cara Deu um ataque Deixou um pouco menos Que a metade Tá ligado E ele deu um hit kill No meu Pokémon Que nem o Hellacross Nossa E tipo Ele foi batendo Batendo Aí eu consegui matar Com o meu inicial Aí eu falei Cara Vou upar os Pokémon Aí eu evolui O Pelipper Aí eu peguei Dois níveis Rapidão Nos outros NPC Um com o cara Ele passou Eu falei Cara Agora vai crescer Muito fácil Aí travou Eu estava com o Pelipper Eu ia passar Aí eu falei Não Eu vou deixar o Eagle Também Por que O Eagle Porque vai que esse Eagle Morra Eu vou precisar De mais um Que ataque voador Tá ligado Porque realmente É hit kill Não tinha mais Nada pra fazer Esse ginásio Tá muito bom Se você não tiver voador Se você não tiver voador Que esse cara Que não gosta de Pokémon Voador Tá ferrado Nesse ginásio Tá ferrado 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 Mesmo Eu tô aqui Cara Tá muito calor De onde eu moro Mano Eu tô passando mal Com esse calor Vamos lá Falar algum negócio Eu tô querendo Ir pra casa De um amigo Usar uma piscina Mano Que esse calor Tá louco 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 Cara Eu sou do Mato Grosso Pra quem não sabe Mano Tá muito O ventilador Ele sobra Vento quente Mano Isso é maluco Velho E o computador Já é quente O ventilador Tá ligado Sobra vento quente O computador Já é quente Mano Você que a gente Falar com um dos caras Que a gente ganha Alguma coisa Velho Não Esse cara Não me deu nada Vamos falar Dá nada O pessoal Não pode lutar Se lutar Tem que ser Nível baixo Acho que tem isso aqui Não troquei lá Ainda Por que não Eu não troquei Lá na casinha Lá ainda Eu peguei Vou lá ver Depois Envolve depois Ah beleza 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 Ah cara Depois Eu tô com azar Em hoje Só vem um pokémon Ruim Você adivinha Ruim Vé Vamos lá Falar com o cara Vamos aqui Tô louco Pra ver meu pokémon Ah vamos ver Que esse velho Vai tá Beleza A gente ganhou Item com ele Se não me engano Esse item aqui Devons gold Bora continuar Antes de eu Pra outra ir Que eu vou até mostrar Aqui até onde Que a gente vai Pra outra Outra cidade Eu quero passar No poké center Para ver O meu pokémon Ele vai tá Monstro Vai tá Bora build Ou Vai dar um bosta Eu tô achando Que ela vir ruim Mano Mas eu não sei Como eu quero ele Não sei Tipo Se eu quero Não sei Vamos ver Se o status dele Vai me ajudar De alguma coisa Aqui Acho que é 11 12 Ah cara Agora que eu reparei Mano Puta que pariu Ele perde a natura Em ataque No ataque Ele tá bom pra caralho Mas ele tá 25 ali Os de ver Mas ele vai perder Em ataque Por causa da natura Mano A natura É uma natura Boa Cara Deixa eu ver Eu tava com Ah Eu tava com os pokémon Ah cara Olha isso Velho Olha isso Mano Olha esse HP Mano Olha esse especial defesa Velho Esse especial ataque Eu nem queria Velho Olha o speed Cara Ele O bastard dele Aqui Mano De 125 De ataque E sente defesa Ah HP dele 75 Um pokémon Que não vai dar Muita utilidade Pra mim Não Que natura Trollou 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 Porque podia fazer HP e ataque Não é mais Ah E eu falei Que não tô com sorte Eu falei Que eu não tô com sorte Bora lá Então continuar Então galera Simples Fácil Prático Você volta Tudo 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 Olha o Kari ali Então é meu chamado Kaori Ali é a Kari Tipo é a feminina Do Kaori Bem que eu joguei Smite Eu já o Smite com ele Né Nós jogamos uma partida Que tinha uma mina Que chamava Kaora E tipo A gente conversou Que ela era a mina Mesmo E o apelido dela Não Não é apelido Eu soube o nome dela É Kaora Tipo Deve ser uma japa Que não eu não vi O foto dela Deve ser uma japa Aí depois Você fez isso galera Faz o seguinte Você vem aqui E fala com o velho De novo Vai ser Ai cara Quer ver Que eu vou ter que gastar Ó Você vai ter que gastar Eu falei Que você vai gastar Deu pra caralho Nesse lugar Porque você vai Voltar nessa cidade Falar aqui Pra ir em Satelliport City Ah caramba Que bota Que eu não vou precisar Ficar voltando Depois disso aqui Você não precisa Ficar voltando Então eu vou deixar O vídeo até aqui galera Porque eu realmente Tô queria passar o ginásio E mostrar pra vocês Como que faz Pra ir pra outra cidade Aqui já vou fazer As quests E tentar ver Se consigo chegar Até uma próxima insigna Se você gostou Deixa uma curtida No canal Pra eu estar apoiando Fui E até a próxima Tchau Tchau Tchau